Tá aberto amor, chupa Bora Vamos Coloca a máscara Deixa a mamãe te ajudar Chega Vai tomar ainda A gente não tem lanche, mãe A gente não tem lanche Não A gente ainda tem água A gente tem água também Tem Vamos Fecha para a gente Fecha Fecha para a gente